Olá pessoal, estou de volta. Vocês já viram no canal como fazer suco de uva integral? Pois é, eu ensino aí como fazer o suco de uva integral. E hoje eu estou ensinando a fazer o que? O mousse. Se você não viu ainda o suco de uva integral, é só você dar uma olhadinha lá, clica lá se você não viu ainda, se não está mostrando, você clica lá no rosimério, vai rasgando que eu vou costurando, não sei o que está mostrando aí embaixo não. Vocês vão ver todos os vídeos até lá embaixo, tá bom? Então, ó, esse aqui é um suco de uva integral que eu fiz aqui, ó, ele é bem grosso, tá vendo? De 2 kg de uva, sabe quanto que deu? Mais ou menos 1 litro de suco, porque é forte, tá? Rende bastante. Então, o que a gente vai precisar para fazer? Mostra aqui, já que é minha paixão, ó. Uma caixinha de leite condensado, da preferência de vocês, ou uma latinha de 350, 395 miligramas, né? Duas caixinhas de creme de leite, da preferência de vocês. Isso aqui, tá? E a mesma medida dessa caixinha aqui, vai ser a mesma do suco, tá? Ah, é esse sucão aqui, ó, que eu fiz, tá vendo? Aqui, ó, ó. Então, vocês vão pegar a mesma medida da caixinha e colocar no liquidificador. Isso aqui é a gelatina sem sabor. Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês. Pera aí, hein? Ó, sem sabor. O que que eu fiz? Peguei a gelatina, coloquei na água, numa xicrinha de água dessa aí. Não precisa de uma colher, duas colheres, não. Coloca uma xicrinha, mistura, coloca no microondas, 30 segundinhos, tá pronto. Joga tudo no liquidificador, tá? Então, a gente vai colocar aqui o leite condensado. Pronto, terminei de tirar aqui, o que vocês vão fazer, ó, a mesma medida de suco de uva integral. Colocou aqui, ó. Senta que tá grosso, ó, bonito. Coloca aqui dentro. Agora, vai colocar as duas caixinhas de creme de leite, ó. E, por último, ou por começo, fica à vontade, a gelatina. Agora, é só bater. Se por acaso vocês não tiverem gelatina em color, vocês podem estar usando aquela gelatina, sabor de uva, vocês colocam só em pouca água, assim, um copo de água, derrete ela e pode colocar que ficou bonito e gostoso. Só que aí fica à vontade de vocês, tá? Se quiser também fazer outra mistura, ela com a gelatina também pode, que é vocês que estão com os seus desejos, faz, tá? Tudo dá certo e gostou. Vamos bater! Já tá pronto. Aqui, a primeira etapa. A cor não fica aquela cor vermelhona, não, tá? Porque bota o creme de leite, olha como fica cremoso. Fica assim o milagre bem clarinho. Após isso aqui, vocês vão colocar na geladeira ou no freezer, se vocês estiverem com pressa. Não tem problema, tá? Então, vai colocar ali. Enquanto tá gelando, o que vocês vão fazer? Vão fazer a calda, que eu vou mostrar agora. Então, vamos fazer agora a calda. A calda é aquela grossinha assim, para além de ficar gostosa, fica mais bonita, né? Não é, Jaque? É. Então, o que a gente vai usar? Nós vamos usar duas, na verdade, uma e meia xícara dessa aqui, ó, do suco concentrado. Vocês podem, ó, uma e meia e uma xícara dessa aqui de açúcar. Então, o que vocês vão fazer? Vão deixar ela... Aqui... O Jaque... Tem recha a cara, né? Ó, aqui. Uma xícara de açúcar. Para uma e meia de suco concentrado. Vão colocar no fogo. E vamos mexer, mexer, mexer. Vão deixar cozinhar. Até virar aquele... Aquela calda. Aquela calda grossa. Que nem aquelas caldas de açaí que vocês tomam aí, não tem? Só que é claro que essa aqui vai ficar outro sabor. E aí, é só colocar em cima do mousse de vocês. Vocês ou vocês podem fazer essa calda? Para vocês colocar no sorvete, ter em casa, comer com pão. Agora, para fazer ela mais grossinha, o que vocês podem utilizar? Uma colherzinha de amido de milho. Eu vou até colocar aqui também uma colherzinha de amido de milho, que fica mais cremosinho. Então, coloca aí, que vai ficar muito bom e bonito. Aqui, ó. Após vocês deixarem ele perdendo, ele vai começar a ferver, né? Então, vocês tem que ficar de olho. Não vão sair perto não, tá? Que o negócio esburra. Tá vendo? Como é que vai subindo? Então, o que vocês tem que fazer? De vez em quando tem que ficar lá assim, ó. Joga para cima. Que ele vai subindo. Mas a gente não deixa ele esburrar. Aí, quando ele estiver quase no ponto, que ele vai ficar grossinho. Aí, ele vai dando aquele melzinho. Você vai olhar assim, ó. Vai ver um melzinho escorrendo. Tá? E aí, é na hora que você pode desligar, que tá no ponto. Aqui, pessoal, olha. Como é que tá ficando bonito. Deixa eu ver quantos minutos. Tem 12 minutos que tá cozinhando, né? Então, é porque tem que falar certinho pra vocês. Tá vendo? Ó, não coloquei o amido de milho, nem vou colocar, não. Tá ficando bonito. Aqui, pra fazer. Se vocês quiserem continuar cozinhando, ele vai ficar uma geleia. Aí, vocês podem deixar mais um pouquinho. Eu já vou desligar ele, ó. Quando você passa aqui, ó. Que aí, você vai vendo o fundo. Consegue ver o fundo já assim, ó. Ele demora a fechar. É porque já tá no ponto, ó. Olha que legal. Se deixar um pouquinho mais, ele vai virar uma geleia. Caso isso aconteça com vocês, dele ficar muito grossinho, é só vocês colocar um pouquinho de água ou o suco de novo. Que aí, ele vai dar um amolecido de novo. Aí, vocês dão uma fervurinha, né? Pra não azedar. E aí, vocês podem estar guardando isso aí na geladeira. A hora que vocês quiserem utilizar. Já tá prontinho, tá bom? Então, agora eu vou esperar ele esfriar. E vou colocar em cima do mousse que está ali no congelador. É claro, pra adiantar a nossa vida, né? Porque nós vamos adiantar a nossa vida. Tá bom? Olha como é que tá bonito. Vendo? Então, faz aí que tudo dá certo. Nosso vídeo demora, mas eu explico tudo, Tim. Né? Por isso eu mereço joinha. Né, Jack? Tem que dar joinha pra nós, hein? Nós precisamos de joinha, hein? Como nossos cachorros vão ser cuidados no futuro. Ó, o YouTube já tá me dando um cascarinho na hora, mas é. Futuramente, a pessoa, eu vou fazer com mais os cachorros de rua, tá? Aqui, ficou pronto. Ó, que chique que ficou. Dá pra comer com torrada, dá pra comer com um montão de coisa, tá? Ó, ó. Aqui, olha que bonito. Então, vocês aprender certinho, ó. Caso fica grosso, pode colocar um pouquinho de água. Se você não quiser perder, pode colocar um pouquinho de água. Mistura que dá certo também, tá? Então, agora, olha, tem meia hora que eu fiz esse mousse, né? Coloquei, é claro que eu coloquei na geladeira, no freezer, né? No congelador, pra ir rápido, né? Então, ele já deu uma endurecida. E agora, é só colocar, assim, essa calda, tá vendo? Olha que bonito. Coloca aqui e serve pra seus amigos. Se vocês quiserem enfeitar com uma uva, também pode. É porque eu gastei as uvas todas, né? Fazer o suco, acabei esquecendo. Então, eu tive essa ideia, assim, rápido. Então, é isso aí, pessoal. Olha que bonito que fica, né? E gostoso também. Só vou deixar uma geladinha ali, pra ver se tá doidinha mesmo. E então, vamos à prova, né? Ó, meia hora faz um mousse gostoso, rápido. Ó, vem cá, já aqui. Olha como tá bonito. Olha só, que coisa mais chique. Meia hora, ó. Coloca no freezer. E é claro que eu vou dar uma provadinha, né? Delicioso. Pode fazer, além de ser barato, você pode usar também aquele de suco de garrafa, tá? Se você não for usar, não tiver, não fizeram, né? O suco que vocês usam de garrafa mesmo. Só que aí vocês colocam, ó, vocês colocam duas de suco daquela. Que aquela não é tão concentrada quanto esse que a gente faz, tá? Então, coloca duas daquela, uma de açúcar, tá bom? E, ó, muito obrigada por vocês estarem conosco, eu e Jack. E beijo pra todo mundo. Até a próxima!